Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Nos 60 minutos de hoje, a 40 minutos, a 41 minutos, a quase 3 quilômetros. Cansada. Nossa, tô bem cansada. Já cheguei numa velocidade de 5, agora tô numa velocidade de 4.2. Mas tô cansada, bem cansada. Nossa, muito calor. Exausta. Bem cansada. Mas tô firme, tá? Tô firme. Tô seguindo firme, firme. Bom, como eu disse pra vocês, eu sou na natureza selvagem, tá? Eu sou rebelde. Eu não sigo nada a risco, tá? Eu adapto as coisas. Tá? Eu sou... Eu não sigo regras, tá? É verdade. Eu sou na natureza selvagem e tudo. Eu não sou fitness. Eu tô fora, tá? Esse negócio de fitness, de academia, de ficar levantando peso, ficar com bunda pra cima. Tô fora, tá? Tô fora. Eu não sou padrão, não gosto. Nem quero ser. Sou antipadrão. Eu sou antipadrão, tá? O que as mulheres são, eu sou oposto. E gosto, tá? Como eu disse pra vocês, o escorpião, ele é do contra. Eu sou bem do contra mesmo, tá? Tudo que mulher faz, eu faço oposto. Eu sempre fui assim. Sempre fui. É... Muito legal isso. Adoro. Eu me lembro uma vez... Vou contar uma historinha pra vocês. É... Muito legal, muito interessante. Eu sempre fui assim, né? Eu sempre tive meu estilo. Eu sempre fui muito estilosa, tá? E eu sempre fui do contra. Sempre assim. Tudo diferente, tá? Tudo que é meu é diferente. É bem escorpiano, tá? Eu sou contra o curto ao corpo. Eu não malho. Eu não fico com o muda pra cima. Eu não fico fazendo musculação. Tô nem aí pra isso, tá? Tô nem aí pra isso. Eu só gosto de perder quilo. Assim, aí sim. Cinquenta e pouco, que é legal. Mas tô nem aí com esse negócio de ficar com o corpo musculoso e duro. Tô nem aí, né? Eu sou anti-mulher. Eu sou bem assim... Meu estilo. Então, morando uma vez, eu sempre fui assim. E eu sempre chamei muita atenção, né? Por ter estilo. Eu tenho muito estilo. Eu tenho muito estilo, tá? E eu chamo atenção, assim. Sendo assim, tá? Chamo atenção. Eu me lembro que... Quando eu fui casada, eu fui casada com um homem de dez anos mais novo que eu. Eu sempre me relacionei com um homem mais novo, tá? Eu nunca me relacionei com um homem da minha idade mais velha. Todos os homens que eu me relacionei eram dez anos mais novos que eu. Sempre mais novo, tá? Eu sempre me relacionei com um homem mais novo. Dez anos, quinze anos mais novo que eu, tá? Eu nunca me relacionei com um homem mais velha e da minha idade, tá? E aí eu me lembro que quando eu tava com meu ex-marido, que era dez anos mais novo que eu, tá? A gente saía e tal. E uma vez a gente saiu pra comer. Aí ele falou assim pra mim. Eu nem aí, né? Agora do Brasil. Que eu sou bem estilo. Eu tenho bem estilo mesmo, tá? Meu estilo é bem... Ele virou pra mim e falou. Priscila, as menininhas ficam olhando pra você. Não tiro olho de você. Falei, sério? Eu nem aí, né? Tomando sorvete. Eu sou nem aí. Eu sou bem na minha, tá? Eu sou bem na minha mesmo. Eu não fico olhando pras pessoas. Não tô nem aí. Eu sou bem sentada. Bem sentada em mim mesmo, tá? Ele falava assim. Priscila, principalmente as menininhas mais novas que você, ficam olhando pra você. Elas não tiram o olho de você. Falei, sério? Sério? Elas ficam olhando pra você assim, de boca aberta. Falei, sério? Ele falou, é? É porque você tem muito estilo. Né? Então assim, porque eu tenho meu estilo. Tem mesmo. Bem estilo mesmo, tá? Então assim... É assim, eu não fico em mimito. Eu tenho meu estilo mesmo, tá? Então... É por isso que acaba... Quando você tem o seu estilo, você chama atenção. Então se eu não tenho... Precisa de frente, fica a bunda dura, essas coisas. Eu babaquice isso. Né? Se eu babaquice. Eu não faço isso. De jeito nenhum. Eu sou antes. Se todo mundo tá fazendo isso, eu faço um posto. Eu sempre fui assim, né? Estilosa, muito estilosa. Eu uso roupa diferente. Eu gosto... Por exemplo, eu vou na parte masculina. Eu gosto de roupa diferente. Eu mudo, crio. Eu misturo roupa feminina com masculina. Eu adoro fazer isso. E fica bem legal, tá? Adoro. Então, assim... Eu sou bem criativa. Bem estilosa, tá? Bem estilosa. Meu óculos é estiloso. Tudo estiloso, tá? Simples, mas estiloso. Então... Eu não gosto de nada igual. Nada igual. Eu gosto de coisa diferente. Sempre gostei, tá? Então assim... Você sabe o que você falou? Que mulher gosta de ficar com a bunda dura? Eu não gosto, tá? Eu sou diferente de todas as mulheres. Ele é... Ele é... Sem fora. Ele é fora de noção. Aquelas mulheres dele... Que foram lá. Elas são... Sem noção. Elas são... Elas são... Elas são tão... Tão comuns. Tão entediantes. É por isso que ele se apaixonou por mim. Que não tô nem aí. A hora do Brasil, né? Então assim... O que acontece é muitas vezes isso, né? O homem machista acaba ficando muito assim, interessado em mim. Porque eu sou feminista. Eu sou femista. Eu não sou feminista. Eu sou femista. É pior. Eu acho que a mulher é melhor que o homem. A feminista... Ela acha que a mulher tem que ser igual... Tem que ter direitos iguais aos homens. Eu não sou assim. Eu sou pior. Eu acho que a mulher tem que ter mais direitos que os homens. A mulher é melhor que o homem. Eu sou femista. É diferente. Então assim... Muitas vezes o homem machista, ele fica assim, entendeu? De boca aberta. Quando ele me vê, porque... Ele é tão bobo. Ele tá acostumado com uma mulher muito... Sei lá, né? Meio comum. Entendeu? Que ele faz e desfaz, né? Então aí chega uma mulher assim e dá um nó. Na cabeça dele. Faz ele de bobo, né? Então assim... Você ria com o saldo em grosso quando ele me vê? Fica assim, ó. O cara de povo subindo na janela do carro. Essas coisas, né? Isso porque eu não me conheço direito. É que um homem que nem assiste em grosso. Eu dou um nó na cabeça dele, né? Ele tá acostumado com uma mulher, né? Mulher... É muito engraçado. Então é assim, né? É uma babaquice isso da mulher ser fitness. É feio mulher fitness. Eu acho. É artificial. O homem e a mulher fitness é horrível. Parece uma bexiga. Parece um boneco inflado e é feio. É sério, eu acho feio uma mulher fitness. Eu já entrevistei mulher fitness. É feio, é artificial. Aqueles músculos. Aquela bunda artificial. Aquele lá não é normal, né? E outra, a mulher faz um sacrifício. Aquilo sim é sacrifício. Esteira não. Esteira é gostoso fazer. Né? Andar, fazer esteira é legal. Eu não faço nada que seja sacrifício. Nada. Nada que me incomode. Eu não faço. Deus me livre ficar fazendo aquela ginástica aeróbica. Sabe? Pra levantar a bunda. Deus me livre. Eu faço aqui e não me mordo. E aquele é chato. Abdominal eu não faço. Eu não gosto. A esteira faz perder a barriga. Não precisa fazer abdominal. Eu não faço. Pode esquecer. Eu não gosto de fazer polichinelo. Não faço. Eu não faço o que eu não gosto. Pode esquecer o que eu não gosto. Eu não uso roupa que eu não gosto. Pode esquecer. Eu só uso tênis. Eu não uso sapato de salto de jeito nenhum. Nem pagando. Nem no meu casamento eu usei sapato de salto. Eu usei tênis. Eu não uso maquiagem. Nem no meu casamento eu usei maquiagem. Nem me pagar, não. Tá? Eu não uso. Eu só uso o que eu gosto. Eu vejo mulher ali falando. Ai. Nossa, eu sofro. Eu fico fazendo o que a sociedade manda. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz o que a sociedade manda. Eu só fiz o que eu quis. Meu casamento foi do jeito que eu quis. Eu saia, eu viajava. Ele ficava enchendo o saco. Eu pegava a minha mochila. Eu estava sempre pronta. A hora que ele enche o saco. Eu pegava a minha mochila e ia embora. Porque eu tinha duas casas. É ótimo. Nossa. O que eu zoei. Nossa. Ele era praticante de ato comercial, né? Meu marido. Ele era. Ele competia. Karate. Inclusive, eu falei pra ele. Você não sabe o que é o que é o marxão. Falar isso pra um leonino. Nossa. Era cada briga. Nossa. Teve muita briga. Inclusive, ele tentou me dar um mata-leão. Eu aprendi a mata-leão com ele. A saída do mata-leão. Mas eu não saí muito bem. Eu não fazia equidô na época. Só fazia capoeira, né? Então, ele teve sorte. Eu não sabia o que tinha feito ainda. Arrape equidô. Um monte de coisa que eu fiz depois, né? Aí, ele teve sorte. Mas eu dei chute. A gente brigou. A gente lutou até. Joguei pedra nele. Mas, assim, foi um casamento bem pacífico. Muito bom. Muito pacífico. O leonino com a escorpiana. Nossa. Muito legal. Foi pacífico. Muito pacífico. Muito legal. A parte, ele é leonino. Ele era leonino. Eu não sei onde ele está, porque foi rompimento radical. A escorpiana é assim. Nunca mais eu vi ele. Nem sei o que eu estou fazendo na vida. Nem quero saber. Morreu. Uma escorpiana, quando o relacionamento acaba, morre. Joguei tudo fora. Que nem tudo. Nem sei. Casado dele. Aliás, coitada de quem está com ele, tá? Eu, minha filha, ó. Tenho até dó. Aquilo ali é uma tranqueira. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu tenho esse sete. Planeta sem escorpião. Aí ele falou pra mim. Falou, ó, Priscila. Chegou um momento que eu acho melhor a gente terminar. Porque a gente vai se matar. Ele, leonino, hein? Pô, uma escorpiana. Eu não ia sair. A gente ia se matar. Só isso. Porque o escorpião não é lá. O escorpião não abandona o barco. De jeito nenhum. Eu fui embora. Eu entrei no ônibus. Nunca mais eu voltei. Nunca mais eu fiz a separação por rede social. Eu nunca mais vi a cara dele. Aí, ele que queria fazer Aikido, né? Não era eu. Eu nunca quis fazer Aikido. Ele é coxinha. Sempre foi. Deus me veria. Assim, ele tinha dez anos a menos que eu. Mas ele parecia um velho. Ele gostava dessas porcarias. Que o sensei Boto gosta. É, combinavam. Os dois tinham a mesma idade. Parecia dois velhos, né? Esse marido parecia com o sensei Boto. Parecia um general, sabe? Assim, gostava dessas coisas de exército. Essa chatice de acordar cedo. Deus me livre. E ele, era parecido. O gosto, eu gostava dessas coisas. Roupa nova, sai Guarabira. Deus me livre, isso é horrível. É música de velho. E eu gosto de hip hop. Eu gostei. Rap, essas coisas. Mas eu parecia um velho. E fora isso, ele gostava de assistir essas porcarias desses filmes do Steve Segel, que é um lixo. Eu falei pra você, eu falei pra ele, olha os seus neurônios. Estão com os dias contados, tá? Se você ficar sem neurônios, meu filho, eu não vou ficar, eu não vou, mãe, tá você? Aí ele começou a ler, ele lia bastante. Não, ele lia, ele lia, ele era inteligência. Ele era, ele era uma íngua, tá? Ah, realmente. É claro, a mãe dele era bacana, eu gostava dela. Eu, inclusive, falei pra ela. Falei, olha, a senhora... A senhora criou ele. A senhora fica com ele, porque eu não vou aguentar. Eu gosto da senhora, ela é boazinha, mas ele é insuportável. Eu tentei arrumar ele, mas não foi possível. A mãe dele gostava muito de mim, a mãe dele. Eu gostava dela. Eu vou dar sentido. Eu tentei arrumar ele. Acertei. Eu pus ele no jeito. Eu pus ele no jeito, porque... Deve ter que corrigir, foi muito difícil. Inclusive, ele falou que eu era um osso duro de roer. Eu gostei. Eu gostei. O homem machista, quando ele fala que você é um osso duro de roer, eu elogio. Ele falou pra mim, eu falei, Deus me livre. Você é uma mulher insuportável. Você é um osso duro de roer. Eu falei, ai, que bom que você falou isso. Você é um homem machista que eu falo isso. Eu não agio. Porque a gente brigava pra caramba. A gente nunca se matou. E era bem capisada, tá? Assim. Porque eu não aceito. E outra. Quando a gente brigava, como eu tinha duas casas, claro, eu já me precavi. Mulher tem que ter duas casas, tá? Quando ele me enchia, eu pegava... A minha mochila tava sempre pronta. É, na verdade, eu sempre... Eu nunca quis. Eu nunca fui casada. Eu fui casada, mas não fui, tá? Só... Ele me enchia o saco, eu pegava a minha mochila, ó, a avó. E teve uma vez, no começo do casamento... Ele começou a me encher o saco, eu fiz o seguinte. Eu fingi a minha mochila. Eles tinham saído pra trabalhar. Era a melhor hora do dia que eu saía pra trabalhar. Ele saiu pra trabalhar. Falei, ai, que bom. Agora eu vou ficar com os bichos. Vamos assistir televisão. E comer chocolate, claro. Porque ele era meio personal training, né? Essa mania de fazer exercício. Uma coisa insuportável. Eu odeio personal training, tá? Professor de educação física tá fora. Tá fora. A gente me achou tudo, hein? Mas Deus me diga, professor de educação. Ele já tinha essa mania de exercício. Era tipo um exército, Deus me livre. Eu falei... Eu falei, olha, eu não casei pra estar no exército, tá? Você quer fazer exército, você faz. Eu tô fora, tá? Tô fora, tô livre. Livre. Aí... É que eu zoei, nossa senhora. Aí esse dia me irritei. Eu falei, quer saber, eu vou fingir que eu fui embora. Que eu fugi. Aí eu peguei. Arrumei minha mala. Fingi. Arrumei minha mala. Escondi a minha mala. Na casa. E deixei uma cartinha de despedida. Oi. Eu peguei e escrevi, olha. Foi muito bom. Mas não deu pra te aguentar. Você tem um temperamento insuportável. Eu vou voltar pra casa da minha família. E eu vou pedir o divórcio. E aí eu peguei e me escondi lá em cima. É onde eu vi ele chegar. Aí eu vi ele chegar. Ele chegou, demorou um pouco pra descer. Aí ele desceu com uma cara de triste. Deprimido. Eu vi lá de cima. Nossa senhora, foi difícil, viu? Eu fiquei quieta. Quieta. Ele saiu, foi lá na rodoviária. Porque a rodoviária foi e a rodoviária voltou. Deprimido. Nossa senhora. Olha, aí eu peguei e voltei. Voltei. Surpreendido. Nossa. Ele tava macerda. Eu tava com a cara feia. Depois ele ficou macerda. Gente, nossa. Que zuei com esse leonino. Nossa, que zuei. Depois não funcionava mais. Ah, meu Deus. Olha, eu vou contar pra vocês depois da pescaria, tá? O que eu zuei. Nossa senhora. A pescaria, o terrorismo que eu fazia na pescaria. E depois ele praticava, né? O Karate. Eu fui na aula do Karate. A gente brigou na aula do Karate. Fazia capoeira, né? Na época. Eu tava há quatro anos na capoeira. Ele há quatro anos no Karate. Igualzinho. A capoeira é parecida com o Karate, né? A gente lutou. A gente quase se matou. Só isso. Porque o leonino, ele fica te desafiando, tá? Ele é machistinha. Ele era machistinho. Mas ele cuidava da casa bem. Melhor que eu. Não, é muito engraçado. Eu me diverti. Só que, né? É muita briga, né? É briga, né? Eu me diverti muito. Mas é rompimento total. Escorpião, rompimento total. Acabou, morreu. Engraçado. Ele falou, né? Nós não terminamos o casamento, nós vamos ser amigos. Falei, amigo, inimigo. Amigo, você tá morto. Acabou. Amigo, acabou, morreu. Claro, amigo, acabou, morreu. Não tem relacionamento, imagina. Amizade com o ex-namorado, com o ex-marido. Não existe isso. Nossa, é ridículo isso. Relato com a amizade com o ex-marido, ex-namorado. Você namorou. Segui ela, sou um cara que não tá amizando. Não, mas nem pensar. Não existe. Morreu, acabou. Ridículo isso. Depois fica que nem o sensei. Volto. Usando de estepe. Tá fora. Não, acabou. Morreu, passado, morreu. É, eu vou contar. Aconteceu cada... E o dia que ele quis comprar uma katana? Falei, não. Se os caras tiverem uma katana, eu vou ter que ter o quê? Uma espingarda? Imagina ele com uma katana? Deus me livre. A gente brigava de matar um mundo. Eu vou ter que ter uma espingarda, ele com uma katana. E ele tinha aquelas coisinhas. Ele tinha aquele shiroken lá dos ninjas. Ele tinha aquilo lá. Eu falei, ó... Eu já avisei em casa, tá? Se acontecer alguma coisa comigo, foi você. Tá? Melhor você tomar cuidado. Eu já deixei avisado. Tá? Não, é porque a gente brigava bastante. Ah, só que deixava ele um pouquinho mais ou menos. É que é o seguinte. Ele era leonino. Ele tinha o ascendente em peixes. Acho que ele tinha a lua em gêmeos. É um pouquinho mais ou menos. Mas o leonino, nossa, uma vaidade. Era o dia inteiro. Fazendo musculação. Ai, nossa, que eu vi. Nossa. Depois, assim, o que acontece é o seguinte. Quando você é casada, começa a aparecer um monte de gente. Nossa, quando você tá solteira, não aparece ninguém. É assim, né? E na época que eu tava casada com ele, já, quando eu já tava numa crise, porque o casamento todo foi briga. Briga era normal, não era uma crise. Quando acabava a briga, aí sim era uma crise, tá? Porque era o contrário. Ai, eu fazia muita... Eu sempre entrevistei muita gente, né? Conheci muita gente. E eu entrevistei uma pessoa de outro estado. Um homem de outro estado. Um rapaz, bem legal. E ele praticava arte marcial. Depois eu descobri. E ele... Tinha muitas afinidades. Ele também era bem mais novo. Tinha uns 10 anos, não menos que eu também. É tipo da idade do meu marido. Do meu ex-marido. Ele praticava outra arte marcial. Competia também. E ele era bem bacana. A gente conversava bastante por rede social. E ele era bonitão. Grandão, alto, assim. Mais bonito que o meu ex-marido. Bem mais. E ele... A gente conversava muito. Mas só amizade. E ele veio pra uma competição. E ele quis me conhecer. E ele era muito bonito. Enorme. Enorme. Ele veio de longe, só pra me conhecer. Mas eu tava casada, né? Eu tava casada. Não dava, né? Não ia ter nada comigo. Imagina. Eu sou uma pessoa fiel. Eu jamais teria alguma coisa comigo. Eu sou muito fiel. Então eu falei, não. Ele queria ter alguma coisa comigo. Eu falei, não. Eu quero alguma coisa com você. Eu tenho que terminar meu casamento. E outra. Eu só terminaria meu casamento se eu tivesse alguma coisa séria com você. Eu não vou terminar meu casamento pra ter uma aventura. Eu não sou mulher de aventura. Tá? Só isso. Porque eu não sou mesmo mulher de aventura. Então. Aí eu vi que ele era meio... Meio... Sei lá. Sei lá. Meio... Sei lá. Meio... Sei lá. Não achei ele muito ponta firme. Eu falei, então... É, mas aí... Eu descartei. Mas ele era bem interessante. Bonito. Bem interessante. Tinha muitas afinidades. Ele praticava uma arte marcial também. Bem tradicional. E ele competia. Enorme. Lindo. Muito bonito. Mas eu acho que realmente não dá. Né? A gente tem que ser fiel. A gente. Claro que se eu tivesse alguma coisa com ele, meu ex-marido não saberia. Mas eu não teria. Eu saberia, né? É uma questão da gente ser fiel. A gente mesmo. Eu não acho correto. Eu não me sentiria bem. Então... E a gente ouve falar, né? As pessoas falaram, Ah, não. Meu casamento estava em crise. Meu casamento estava em crise. Meu casamento estava em crise. Mas mesmo assim, eu respeitei meu ex-marido. Mesmo assim. Nunca tive nada com ninguém. Porque é uma questão de você ser... Você tem ética. E tem caráter. Se você tem ética e caráter, você não consegue atrair o outro. Mesmo que seu relacionamento esteja muito ruim. Então... Eu realmente não quis ter nada. Mas é assim. Muitas vezes, quando você está comprometida, aparece em outras pessoas. Eu não sei exatamente por quê. Não é? Paciência. Não era para ser. Meu ex-marido sempre foi muito legal comigo. Muito honesto. Muito correto. E eu também fui com ele. Embora a gente tenha brigado. Nosso casamento sempre foi muito limpo. Então... Eu acho que tem que ser assim. Bom, gente. Embora eu seja treta. E polêmica. Eu sou uma pessoa muito correta. Meu caráter é muito correto. Então... Eu sou sempre, gente. Eu sou assim. Eu sou justa. Muito justa. Eu sou assim mesmo. 64 minutos e 40 e 50 segundos. 4 quilômetros e 61 metros. Até a gente deu. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.